Homicídio também no Vale do Aço. Um homem de 40 anos, ele foi morto a tiros na madrugada dessa quarta-feira, presta atenção. O caso foi registrado no bairro Planalto, em Patinga. O Marcos Lessa tá chegando com informações completas, é, de mais um crime, digamos assim, né Marcos? Boa tarde, meu amigo. Olá, Nico. Boa tarde pra você também e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, Nico, esse homicídio foi registrado na madrugada de hoje, por volta das três da manhã. Os moradores do bairro Planalto acionaram a polícia militar após ouvir vários disparos naquela região. Militares foram até o local do crime e encontraram o corpo da vítima de um homem de 40 anos, caído já sem vida e com vários ferimentos de balas pelo corpo. A equipe da perícia da Polícia Civil também esteve no local e durante toda a madrugada realizou o trabalho de praxe e depois liberou o corpo desta vítima, desse homem de 40 anos, para o IML de Ipatinga. Agora, Nico, a polícia apura, né, as causas deste homicídio que foi registrado às três da manhã de hoje no bairro Planalto, aqui em Ipatinga, bem como os supostos executores deste crime, Nico. Eu volto com você. É, obrigado, Marcos. É, a gente sempre fala isso, né? Ah, você que tem informação, você que viu, você que presenciou alguma coisa, mandar informação para o 181, para o Disque Denúncia, ou para o 90, o número da polícia, é porque, por vezes, a ação de quem vai em busca da presa, é assim mesmo que eles pensam, né? Coloca a pessoa como presa. Quem vai fazer essa ação, normalmente, já está até buscando artifícios para se esquivar demais. Mas sempre tem alguém que ver, né? Obrigado, viu, Marcos.